Música 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 Não quis arrancar em mim Bebendo a voz de novo Não posso nada temer Pois todo que me guia Mas pelo meu seu pé É inocimada Com tanta corrente Afinal Decide É o coração O que será Quem me dá O que será Quem me vê Quem me dá Quem me dá O que será